Olá meus amores, tudo bem? Hoje é uma dica rapidinha de como fazer o delineador em gel em casa mesmo, tá? Quem quer saber como que faz, vamos lá acompanhar. Bom pessoal, é muito fácil e esse vídeo acho que não vai durar nem dois minutos, tá? Só não esqueça de clicar no joinha se vocês gostarem, tá? Então é o seguinte, você quer um delineador em gel e não tem um delineador em gel nessa casa então nós vamos fazer uma maneira muito fácil de você conseguir o mesmo efeito do delineador em gel, tá? Vou usar um pincel chanfradinho e uma máscara de cílios qualquer, tá bom? Você vai abrir sua máscara de cílios e vai passar o pincelzinho aqui nas cerdas da máscara de cílios e você vai perceber que ele vai ficar com o traço exatamente igual de um delineador em gel. Portanto, se você não tem um delineador em gel e quer saber como é usar um delineador em gel essa é uma dica. Beijinho!